Você é obá de candomblé por convicção de natureza religiosa ou porque essa condição lhe dá acesso a áreas mais amplas de conhecimento? Bom, começou com essa coisa que você disse, de conseguir áreas de conhecimento maiores e depois entrosou com a outra parte religiosa. Primeiro que há uma convicção religiosa, podemos dizer que há uma convicção de natureza religiosa? É. Não haverá uma contradição entre sua condição cultural, como agente naturalizado brasileiro na prática e essa convicção religiosa, não há um conflito na natureza cultural? Conflito há, mas como há conflito em tudo, hoje em dia, na vida da gente, então esse conflito mais eu somo aos outros. Enfim, quase tudo é contradição agora. É uma verdadeira peleja entre correntes assim que mudam. Então eu acho que essa coisa é uma ilha de descanso, enfim, uma coisa necessária. Apoio, verão embasa, onde chegar, a onda é economizar. É no verão que o bicho pega, combata o mosquito da dengue, Secretaria da Saúde, Governo do Estado.